Estabeleça o seu corpo em uma postura confortável, com a coluna ereta, os ombros levemente afastados, peito aberto, permitindo que as sensações das suas bases de apoio, estando você sentado ou deitado, ocupem toda a sua mente e percepção. Deixe que a consciência preencha todo o espaço do corpo, soltando todas as tensões com cada uma das expirações. Permita que a respiração flua livremente, sem qualquer impedimento e sem qualquer interferência da mente ou do intelecto. Por alguns instantes iniciais, deixe que a sua atenção repouse nas sensações táteis relacionadas aos movimentos da respiração, acompanhando livremente o processo de entrada e saída do ar. Traga agora à mente um gatilho emocional, ao qual você gostaria de dedicar mais atenção. Algo que leva você a ter reações e comportamentos indesejáveis, que podem criar um afastamento das pessoas com as quais você se importa. Experimente trazer à mente uma situação específica, um episódio. Não muito intenso, onde esse gatilho emocional fez você se sentir tenso e aprisionado em uma experiência emocional. Imagine-se e sinta-se nessa situação e neste momento. Se a situação envolveu uma outra pessoa, visualize o rosto, a voz ou o comportamento dessa pessoa que acionou o gatilho. Se você estava sozinho, traga à mente os pensamentos ou os comportamentos que desencadearam esse episódio. Buscando manter o mais vividamente possível na sua mente todos os detalhes deste episódio. E agora vamos começar a reconhecer. Comece a tomar consciência da experiência emocional. Reconheça o que está acontecendo agora. Se possível, inclusive, nomeie a emoção ou as emoções que estejam presentes. Em seguida, acolha o que você está sentindo. Mantenha a intenção de permitir que a experiência emocional esteja presente. Não tente se livrar dela. Não tente negá-la. Permita que a experiência aconteça do jeito que deve acontecer. Em seguida, trago uma atitude de interesse, de curiosidade, com gentileza, por tudo mais que está presente neste episódio. Investiga-se em alguma crença subjacente ligada a essa emoção. Investiga-se em algo em sua própria base de dados que corrobore essa reação. Talvez surjam ideias do tipo, eu não sou capaz de confiar em ninguém, os outros são uma ameaça para mim, ou eu não sou bom. Mas tente não produzir frases e pensamentos encadeados nesse processo. Apenas observe se algo vem à tona. Se notar alguma crença, ou algum enraizamento mais profundo, investigue se existem sensações correspondentes no corpo. Observe essas sensações e pensamentos com uma presença amorosa, amiga. E finalmente, aos poucos, veja se é possível não se identificar completamente com essa emoção. Continue observando os pensamentos e sensações, mas a partir de um espaço tranquilo na sua consciência. Sem estar preso dentro dessa emoção. Deixe que as experiências naturalmente surjam e se dissolvam. Como num processo de meta-observação. Que você saísse de si mesmo e conseguisse vivenciar o episódio a partir de um outro ponto de vista. E antes de encerrar a prática, relaxe profundamente o corpo e a mente, fazendo três respirações lentas, profundas e presentes. E antes de encerrar as på Z cinco ou три litros, Obrigado.